A família do idoso que morreu ao cair de um micro-ônibus da OVG, quando ia a um dentista, ainda não conseguiu entender a dinâmica do acidente. O advogado espera agora ter acesso aos depoimentos do motorista e das cuidadoras que acompanhavam o idoso. Só pra você ter uma ideia, o idoso, ele morava num abrigo da OVG e estava sendo levado ali para o dentista quando acabou se envolvendo num acidente ali dentro do micro-ônibus e morreu. A Natália Mendonça traz as informações agora pra você na tela do Balanço. A família de seu Antônio ainda sofre com a falta de explicações sobre a morte do idoso. Até hoje eu não sei o nome da cuidadora, eu não sei quantas cuidadoras estavam dentro daquele ônibus. Então, assim, eu pergunto, se falaram que o ônibus é novo, cadê o checklist? Falar que há uma porta a abrir, como que uma porta abre? Na semana passada, o idoso de 90 anos caiu do micro-ônibus quando ia fazer um tratamento dentário. Lá dentro estava um motorista, outros dois idosos e duas cuidadoras. Ele chegou a ser levado para o Hugo pelo corpo de bombeiros, mas não resistiu. A família alega que até agora ninguém da OVG, responsável pelo abrigo onde ele morava há 10 anos e pelo veículo que transportava seu Antônio, explicou o que realmente aconteceu. Nem o local do acidente foi informado para a família. Quando eu cheguei lá no hospital de urgências e perguntei o local do acidente, para saber qual seria a delegacia mais próxima para a gente registrar, elas falaram que não sabiam informar. Eu falei, como que não sabem informar o local? E aí depois que a imprensa entrou, inclusive as filmagens foi a imprensa que nos trouxe, a informação do local do acidente foi a imprensa que trouxe. Aí quando chegou na delegacia, aí começou a clarear. Rever a imagem do momento em que o pai cai do micro-ônibus é o que mais dói. Me atormenta muito rever aquelas imagens. Eu tenho todas as filmagens que foram passadas para mim, do jornal, da televisão. E eu fico revendo aquelas imagens que lá é desgastante, é muito sofrido. É sofrido demais. Em nota, a OVG disse que lamenta a morte de seu Antônio. Disse também que o micro-ônibus onde ele estava é novo e o motorista tem mais de 20 anos de experiência. Para a família, isso não justifica a forma como a queda aconteceu. O advogado da família quer ter acesso aos depoimentos do motorista e das cuidadoras que estavam no veículo. Preciso, preciso ter acesso a esse depoimento. Porque não tem como eu mexer com nada sem ele ter acesso a esse depoimento. Porque, na verdade, além de ter a parte jurídica que a gente tem que trabalhar, mas a família também quer resposta. Como que a porta se abriu, como que ele foi lançado para fora. Eu queria fazer aqui um pedido para que as pessoas... Inclusive, eu deletei dezenas de comentários nas minhas redes sociais quando foi postada essa notícia. Ah, mas a família agora apareceu que não cuidava desse idoso. Não, gente. É muito comum as pessoas deixar o idoso no abrigo, seja ele público ou particular, porque lá tem mais condições de cuidar. Não é todo mundo que tem condição de cuidar do idoso. Então, não façam julgamentos se você não sabe. Eu conheço muitas pessoas que colocam os pais no abrigo, mas todo dia vai lá. Eu conheço, viu, pessoas que vão lá todos os dias, dão assistência. Ou seja, no abrigo tem equipes multidisciplinares que cuidam melhor do que deixar em casa ou deixar talvez sozinho com um parente que não tem condições de levar no banheiro, dar uma comida adequada, levar para o médico. Então, uma coisa é uma coisa, a outra é outra coisa. Então, claro, a gente quer saber o que aconteceu, mas parem de fazer julgamentos a essa família, principalmente nas redes sociais. A família já sofre a perda de um parente e ainda tem que conviver com a ignorância de muitas pessoas que vão para as redes sociais destinar todo o seu ódio, toda a sua maldade e toda a sua insatisfação com o mundo.